Bem-vindos! Às vezes, quando nós vamos assistir a vídeos de pousos e decolagens da perspectiva da tripulação, ou seja, dentro do cockpit, principalmente à noite, nós vemos as telas como o horizonte artificial com uma imagem rodando, normalmente de baixo para cima, da esquerda para a direita. Você sabe o porquê isso acontece? É sobre isso que vamos tratar hoje. E antes de começarmos, eu já vou pedir que você se inscreva no canal, já passamos aí de 4 mil inscritos, todos eles com a sua contribuição, que assiste os vídeos e que os compartilha nas suas redes sociais. E falando então deste assunto, o que acontece é o seguinte, o olho humano não é tão eficiente quanto nós pensamos. Este fenômeno chama-se persistência de visão, que nada mais é do que quando o nosso olho visualiza uma imagem e esta imagem é trocada, há um tempo, um certo atraso, até que o olho se adapte à nova imagem projetada. E é graças a isso que nós podemos assistir a filmes. Para quem não sabe, os filmes projetados em telas de cinema, eles têm na realidade uma sequência de projeção de 24 quadros por segundo. Ou seja, quando nós vemos uma imagem durante um segundo, na realidade, nós assistimos a projeção de 24 sequências no tempo de um segundo. Devido à persistência de visão, isto nos dá a ilusão de movimento. Mas o que isto tem a ver com esta imagem que eu vou mostrar agora? Terreno à frente Esta imagem que vocês viram é de um pouso em uma área de difícil acesso, onde o sistema ali de automação está avisando, terrain ahead, ou seja, terreno à frente. Pull up, puxe o manche para cima, faça o nariz do avião subir. Isto é bastante comum em áreas remotas, mas não é nada, digamos assim, de se assustar. O que eu quero chamar a atenção é para aquela tela que está mostrando o horizonte artificial, normalmente laranja, azul e branco. Vocês podem verificar que parece que a imagem está oscilando, rolando de baixo para cima. Acontece que a tripulação que está ali dentro não percebe isso. Para eles é uma imagem linear. O que acontece é que aquela imagem está sendo projetada numa frequência tão alta que o olho humano não percebe, parecendo ser uma imagem linear. Porém, a câmera filmadora que está captando aquela imagem possui uma sensibilidade muito maior do que o olho humano e ela consegue captar parte desta varredura de projeção na imagem daquela tela. Isto é bastante comum, principalmente em sistemas aviônicos antigos, que eram feitos de telas de tubo de raios catódicos. Nas telas de SSD, nas atuais, praticamente, isto não mais acontece. Então, nós, da perspectiva de espectadores através de uma câmera, enxergamos o efeito. Quem está lá dentro não enxerga. Querem ver um outro teste interessante disso em relação à sensibilidade de uma filmadora? Aqui eu tenho comigo um simples controle remoto. Como eu faço para saber se as baterias estão boas? Fácil! Pressione o controle remoto contra a lente da câmera e vocês estão vendo aqui, está piscando. Só que eu, quando olho, o meu olho não capta, porque a frequência é muito alta. É um outro tipo de percepção que as câmeras filmadoras possuem. Claro que nos aviões mais modernos, isto já não é mais perceptível, devido à evolução tecnológica. Ok? Esse foi o nosso assunto de hoje. Até o nosso próximo encontro.